Eu não sei o que você fez no verão de 2019, eu fiz uma filha, né? Eu engravidei... Eu me fiz em algum ano mesmo? Percebeu que sua filha tá cada vez mais na sua cara, eu percebi. Então não fala pra ela não, tá tão feliz a menina. Depois de diarreia, acho que música é alta, né? Não sei se passou a diarreia, mas pra galera que mora contigo, com certeza. Precisamente pra engravidar eu não fiz não, mas eu vou congelar meus óvulos já já. Já já não, né? Tipo assim, ah, o carro chegou, é tipo, sei lá, daqui a alguns meses. Assistiu o round 6, não me peça tua senha pra ver? Não faço minha vez que eu vou os dentes, mas eu vou escovar sozinha. A gente costuma fazer coisas bem lúdicas, tipo assim, vamos escovar o dente, cacá! Peraí, eu vou escovar primeiro, sabe? Transformar sempre numa brincadeira. Tipo, trocar a fralda, é... Quem vai trocar hoje é o senhor fantoce, essas coisas. Ótimo, tipo de cozinha, mini cozinha. Qual a outra do seu na frase? Fabiano cojou seu saco antes de sair, Fabiano cojou seu saco sem saco. Em homenagem ao Surabom e Noronha, o que que eu tenho que ir pra Noronha se eu posso fazer aqui no meu quarto?